Na época, o Prony tinha mais chamadas, né? E aí eu, pessoa que não tava tão bem orientada, porque isso eu fiz, eu tive aquele pré-vestibular que foi muito bom, foi legal na época. Mas depois que você terminou o pré-vestibular, assim ó, tchau. Então é legal, uuuh, boa sorte na sua vida. Sem muito acesso ainda à internet, fiquei meio ali perdida, né? Foi legal. Aí liga pra minha casa, que ele foi fixo na época, as pessoas usam um gatinho, né? Liga pra minha casa, minha antiga diretora da escola, eu tinha esse, foi. Você fez a inscrição pro Prony? Abriu? Ela já até fechou. Fiquei em plánias, eu fui. E agora? Bom, tem duas chamadas agora no início do ano mesmo, então você vai fazer a segunda, e era uma diferença bem pouca entre o meu, mas eu não lembro o tempo, acho que era um mês ou um mês, e eu consegui nessa segunda, eu já tinha nota pra passar nessa primeira, mas eu só fui na segunda. Eu não perdi o ano letivo, mas essas chamadas não existem mais. Sim. Então se você perde a primeira, se você tá mal orientado hoje em dia, olha que eu dependi da solidariedade de uma pessoa que era diretora da escola, eu me ligava. Você imagina se você depender disso hoje. Então se eu tivesse a orientação correta, adequada, porque não adianta só a base do conteúdo, é a orientação geral? Se eu tivesse tido isso, eu poderia ter começado bem no início ali do ano letivo, não teria chegado na semana do estudo dirigido perguntando, o que que é isso? Que foi a primeira pergunta que eu falei, ah, vai ter estudo dirigido, não, vai ter ED, ela vai ter ED, o que que é isso? Estudo dirigido, tá, o que que é isso? É tipo um teste. Falei, ah, e já é logo agora? É. Ah, tá, a gente vai ter entrado antes. Então é isso.